Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar nesse momento orando, colocando o Senhor, neste momento, vamos estar colocando diante de Ti as nossas petições. E eu quero, Pai, louvar ao Senhor pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, que estão neste momento unidos em oração a Ti. E quero agradecer ao Senhor, Pai, por todos os livramentos, por todas as bênçãos recebidas. Quero agradecer ao Senhor por aqueles pedidos de orações que o Senhor não respondeu da maneira que nós queríamos, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. E quero agradecer ao Senhor por esse cuidado, por esse carinho que o Senhor tem com cada um de nós. Muito obrigado, Deus. E eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada lar, cada família, Senhor. Quero colocar, Senhor, amado, a vida da tua filha, Pai, que está aclamando ao Senhor nesse momento. Pai querido, que esse encontro é totalmente desanimada, desmotivada, Senhor. Por causa das lutas, por causa das dificuldades. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha estar fortalecendo o coração da tua filha, Pai. Para que o Senhor venha estar dando vitória, para que o Senhor venha estar direcionando o Senhor. Senhor da glória, eu coloco diante do Senhor, Pai. Pai, amado, Tu sabes o que ela tem passado, Senhor, no Seu lar, no relacionamento com o Seu esposo, Senhor. Está sentindo dificuldade, essa crise conjugal. Senhor, Pai, que o Senhor possa estar tocando, Senhor, no coração do esposo da tua filha, Pai. Coloco diante de Ti, para que haja entendimento, para que haja o Teu amor, Pai amado. Senhor da glória, a Tua alegria, Pai. Senhor, quantos conflitos, Pai. E só o Senhor, Deus, para fazer com que venha cessar, Pai. Essa fúria, Senhor, esse marbravio. E eu coloco diante de Ti, Pai. Para que o Senhor possa estar, Senhor, repreendendo tudo aquilo que se levantou. Para que, de alguma forma, desestruturar esse casamento, destruir esse casamento, Pai. Porque a família é um projeto do Senhor, Deus. E é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. Porque a família, ela tem a bênção do Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Pai. Coloco, Pai querido, Senhor, essa mãe que está aflita, que está preocupada, que está angustiada. Senhor, para que o Senhor possa estar tocando, Senhor, no coração do Seu filho, da Sua filha. Senhor, repreende toda a rebeldia, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que tem feito a Tua filha, para essa mãe, Pai amado, ficar até noites sem dormir, preocupada, porque não sabe onde o Seu filho está, com quem o Seu filho está andando, se relacionando. Senhor, e eu coloco diante de Ti, Pai. Pai, que o Seu filho está dando graça, dando sabedoria. Pai, vai abençoando, Senhor, esse cenário, essa família, Pai. Coloco diante de Ti, Pai, pessoas que estão desempregadas. Pessoas, Pai amado, que já não sabem mais o que fazer, Pai, porque as coisas estão faltando dentro de casa, já não estão tendo nem condições de ir para poder procurar emprego. E eu coloco diante do Senhor, porque já entregaram o currículo, Senhor. Já fizeram entrevista, Pai. E só promessas, falando que vai ligar para aguardar. E até agora, nada. Teus filhos precisam trabalhar, Senhor. Precisa trazer o sustento para a Sua casa. Precisam pagar as Suas contas, Senhor. Tenham os Seus compromissos, Pai. Estão passando por constrangimentos, dependendo de família, dependendo de amigos, Pai, de parentes. E só o Senhor, Deus, para dar graça, Senhor. Para abrir essa porta de emprego, Senhor. Para essa jovem, para esse jovem que acabou de se formar, Senhor. Que está com contas para pagar, Pai. Senhor, essa realização profissional. Pai, coloco diante de Ti, Senhor. Eu sou vinha estar abençoando esse chefe de família, Pai. Para que ele possa estar trabalhando, Senhor. Tendo essa estabilidade financeira. Senhor, eu coloco diante do Senhor, Deus. Para que eles possam estar botando as Suas contas em dia, Senhor. Pai, pessoas que estão endividadas. Pai, já não sabem também como fazer, como proceder. Vai dando graça nessa administração. Pai, empreendedores. Pessoas que trabalham por conta própria, Pai. Que o Senhor vinha estar abençoando, Senhor. Para a Tua glória. Para o Teu louvor. Pessoas que estão enfermas. Que estão acamadas. Que estão hospitalizadas. Com enfermidade, Senhor. Nos ossos. Senhor, nas articulações. Dificuldade para se locomover. Senhor, pessoas com enfermidade nos pulmões. Dificuldade para respirar. Senhor, pessoas que estão com enfermidade nos rins, Senhor. Da glória. No coração. Vai tocando, Senhor. Vai curando, Senhor. Para a Tua glória. Pai, enfermidade. Seu pressão alta. Pressão baixa. Seu diabetes. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Pai, regulariza essa agricose. Eu coloco diante do Senhor, Deus. Pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia, Senhor. O Senhor tem poder para assumir esses caroços. Assumir esse tumor, Pai. Leucemia. Senhor, vai curando, Senhor. Para a Tua glória, Pai. Para o Teu louvor. Nós estamos colocando diante do Senhor. Pessoas que estão fazendo tratamentos delicados, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, sem saber. Estão fazendo exames. Mas até agora não conseguiram descobrir o que é, Senhor. Mas o Senhor tem poder para curar, Senhor. Passará, Deus. E nós estamos clamando, Senhor, pela cura. Porque o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. Aqueles que foram até desenganados pelos médicos. E nós estamos clamando, Senhor, por um milagre. Pelo sobrenatural do Senhor, Deus. Coloco diante de Ti, Pai. Senhor da glória, pessoas que estão com causa na justiça. Vai dando vitória. Senhor, vai abençoando, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Apresta-te, Senhor. E abençoar os Teus filhos. Coloco diante de Ti, família que estão enlutadas, Senhor. Porque perdeu um ente querido, Pai. Senhor, só o Senhor para consolar esses corações. E eu coloco diante de Ti, Pai. Para que o Senhor venha estar consolando, Senhor. Deus amado. Deus Todo-Poderoso. Pessoas que estão passando perseguição no trabalho. Por causa de inveja. Por causa de calúnias. Estão sendo explorados, Senhor. Não estão aguentando a pressão. E precisam trabalhar, Pai. Porque foi uma porta que o Senhor abriu, Deus. E eu coloco diante do Senhor para que o Senhor venha estar abençoando e dando graça ao Teu Filho. Dando graça à Tua filha. Pessoas que estão passando, Senhor amado, por enfermidades, Senhor, emocionais. Como depressão, insônia, síndrome do pânico. Pessoas que ouvem vozes, que veem vultos. Senhor, vai tocando nessa mente. Senhor da glória, eu repreendo. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que não é de Ti. Que veio para querer atormentar. Para querer trazer de alguma forma, Senhor amado. E prender, Senhor, essa pessoa no medo. O Senhor está repreendido. Senhor, o Senhor é Todo-Poderoso. O Senhor é um Deus da vida. O Senhor é um Deus de paz. Senhor, eu clamo ao Senhor nesse ano. Senhor, o Senhor toca nessa mente. Senhor, toca nesse coração, Deus. A Tua paz reinando. A Tua alegria reinando, Senhor. Eu coloco diante de Ti. Senhor da glória. E desde já, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. E todavia seja feita a Sua vontade. Porque a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Seja grandemente abençoado. Seja grandemente abençoada. No nome do Senhor Jesus. Tchau. Tchau. Tchau.